Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk pro Skater 4 Estou aqui colocando os pontinhos no Jaffer Rowley Agora vou para a fase de Kona Onde lá eu vou fazer o... deixar ele profissional e tem mais outra pessoa que é Eu não lembro muito bem quem é agora Eu sei que ele é aqui Eu vou modificar as manobras dele, os especiais no caso Prontinho, tudo certo já com ele, tudo lindo Vamos lá, continue E esperar carregar, que essa parte de carregamento é sempre muito demorada Ok, tudo certo, vamos lá procurar... Aquilo ali que é o dele? 6-Core? Eu não fiz 6-Core daqui? Ou isso aqui libera depois que eu começo a fazer os... Eu não sei se isso aqui começou a liberar depois dos momentos que eu estou tentando me concentrar... Ah, estou perdendo muito como? Ah, estou perdendo muito como? O que é isso? Estava fazendo manual... Enfim, eu não sei se... Assim que eu completo, sei lá, um personagem ou alguns personagens... O... O desafio profissional... Ah... Eu estou errando muito como ainda... Também não comecei agora... Tem que aquecer ainda... Opa... Ah, fiz tudo certo, tudo lindo... Agora vou lá procurar o... O negócio profissional dele, né? Se eu não me engano... É aqui perto... Eu lembro que tem... Um dos personagens dessa fase... Eu sei que é nessa... Ah, então é ele mesmo... Fazer o que? Vamos lá... 900... 900 Air Casper... Ok... Ah... Aperta... Ah... Nem o 900... Não sonar com alguma manobra qualquer... Eu estou conseguindo... Ah... Agora acertei... Fiz? Eu fiz! Ah... Contou o no comply... Ah... Ah... Tá... Eu estou... Eu fiquei muito bom tentando fazer a manobra com... Usando bola... Mas eu... Botei ela no quadrado, né? Tá... Eu estou... Eu fiquei muito bom tentando fazer a manobra com... Usando bola... Mas eu botei ela no quadrado, né? Mas eu botei ela no quadrado, né? Ok... O início que é a pior parte... Que é conseguir pegar... A velocidade na moral... Olha lá... Eu sempre... Eu sempre faço o no comply primeiro... Então... Eu fui para o menu... E... Eu troquei... A manobra dele... Não é a manobra em si, né? Mas... Como ela é executada... E agora... Eu botei ela assim... Abaixo do quadrado... Que eu acho que vai evitar... Que eu faça... O no comply... É... Eu acertei o no comply... Mas... Não consegui gerar... Eu acertei... Tá... Agora... Agora com mais pontos que nunca... Já me habituei... Já... A fazer o especial... Com cima, baixo e quadrado... Aí... 720... Porra... Devei fazer uma manobrinha antes... Dei mole... Eu ainda posso ser... E aí... E aí... Não... Hum... O caramba! Que doideira! O que que tá acontecendo? E eu nem ganhei pontos direito. Que que foi isso, meu Deus do céu? Eu achei até que isso ia dar os pontos que eu precisava, né? O ponto não, né? A manobra. Então galera, eu vou ser bem sincero, eu tô aproximadamente uma hora e meia aqui tentando essa porra. E eu não estou conseguindo. Então eu vou ter que apelar pra uma maneira escrota. É uma maneira escrota, mas é que eu tô cansado. Eu não aguento mais ficar aqui. Ficar aqui. Porra, pegando... Pegando velocidade pra caramba o negócio ali. Sempre falhando. Mano, tá muito ruim aqui. Tá muito desagradável. E aqui, o jogo é pra ser divertido. Os outros, com o nível de dificuldade na moral, eu fico até tranquilo. Mas porra, quando o negócio eu fico quase duas horas fazendo o mesmo negócio, na mesma rampinha, não dá não. Então, o que acontece? O que que é o que eu ativei? Conforme você vai zerando, sei lá não, né? Transformando alguns personagens em profissionais, você vai liberando mais cheats. E essa que eu liberei, ela faz isso. Ela faz com que você fique meio que sem gravidade, né? Tipo, gravidade lunar. Olha só, eu mandei um 900 aqui. Acertei aqui já o negócio, né? Não, porque foi um hardflip, na verdade. Tô tentando tirar o cuidado e fazer o negócio até com o macete. Porra, pousa logo. Eu nem acredito que eu errei usando o macete. Mas é que aquilo, eu tava errando o negócio e até eu cair de novo... Tá, agora vai. 900. Ah, 1080. Ah não, tem que ser 900. Foi? Agora foi. Então é isso. Agora ele está profissional. E se eu não me engano, se eu não me engano, o outro carinha daqui desse lugar é a mesma coisa que ele tem que fazer. É o Andrew Reynolds. Eu vou, então, eu vou trocar pra ele agora, fazer o negócio dele, tirar o macete e começar a fazer os objetivos profissionais da fase. Pronto, já tô com ele. Pronto, já tô com ele, já modifiquei os especiais, já botei os stat points. Agora é só ir em direção a... Agora é só ir em direção a... Cona, cona, cona. Rapaz, eu pulo muito alto. Que doideira. Enfim. Vamos lá, preciso fazer... É a mesma coisa, uma falta de criatividade. Vai. Ah, eu mandei o hardflip primeiro. Ah, agora foi. Ah, mas tem que ser realmente 900. Esqueci disso. Não é pra ser 1260 aqui, eu acho que isso é muito na cara que tá roubado, né? Aí, foi. Foi. Isso aí, completo. Agora eu vou lá desativar o macete e começar a fazer as missões normais dessa fase. Prontinho, tô com ele já, ó. Como podem ver, ele pula. Vou mostrar também que eu não tô com nenhum... Bem, outro macete ativado, né? Tipo, como podem ver ali, a barrinha não está cheia. Twisted Score. Em algum momento aqui eu devo cair, né? Aí, isso vai mostrar que eu não tô com... Eu nem tenho liberado o macete que faz com que eu não possa cair. Que que foi isso? Ai, meu Deus. Aí, eu posso cair. Eu quero fazer um pouco mais bonito, né? Quem diria que eu ia voltar pra esse lugar? Ah. Ah, achei que eu ia sair da fase. Mas, não saí, então... Tudo ótimo. Eu nem lembro qual é. O especial dele ia estar... É... É... Cima, Abaixo e Quadrado. Ok. Ah, outra coisa tá ali, ó. Já achei. Eu acho que tem mais três missões nessa fase. Ou mais de duas, talvez. Em semi-scores. 530 mil. Tem um... Ok. Ah... Odeio quando termina o negócio de... Num canto que eu nem fazia ideia que iria terminar. Ah, foi. Caraca, foi ponto pra caramba, né? Tá, ok. Falta... Falta um... Onde é que tá essa missãozinha? Ali! do outro lado no meio da grana 650 mil ok ah, que isso afi odeio quando meu combo sai pô, da última vez tinha começado até com um combo bom só que depois eu caguei tudo agora vai fazer ponto pra caramba foi num combo só exato negócio cirúrgico então é isso aí no próximo episódio eu vou estar indo pra próxima fase se não me engano é a fase de Londres e vou fazer os negócios de profissional lá e também as missões que faltam então até o próximo episódio é nóis é nóis